A Globo já definiu a data de estreia de 3 novelas das 9 em 2021, quer saber quais são esses títulos e quando cada um vai estrear? Então assista esse vídeo aqui até o final. E aí noveleiros sedentos por spoilers, eu sou Jackson Noveleiro Raiz assim como você e que tá esperando aí 2021 pra ver novela inédita de volta aí no horário nobre. O que tudo indica é que em 2021 vamos ter 4 novelas né, contando com a força do querer que vai terminar no primeiro semestre, aí depois vamos pegar o finalzinho de Amor de Mãe, aí depois No Lugar ao Sol e no final do ano pra terminar a novela Pantanal. Mas claro que isso tudo vai depender de como vai estar o mundo lá em 2021, já que a Globo já está enfrentando problemas pra gravar a novela Um Lugar ao Sol devido a pandemia e já tem ator infectado, tem ator que chegou até estar na UTI, no caso do Marco Rica e da Marieta Severo. Então a Globo tá tendo muito cuidado. Se a coisa ficar feia até lá, a tendência é que a Globo em vez de colocar No Lugar ao Sol após Amor de Mãe, coloque uma nova reprise. Império é uma das mais cotadas, eu já fiz vídeo sobre isso, é só clicar aqui no card que você vai ver quais são as novelas mais cotadas a reprisar caso em Um Lugar ao Sol não entre. Amor de Mãe deve voltar no dia 8 de março, uma data estratégica, já que é o dia da mulher e essa novela conta muito sobre a força feminina. Uma semana antes, no dia 1º de março, a Globo vai fazer um resumão pra ver se o povo entra na hype da novela e que a novela volte com a audiência. Amor de Mãe sofreu muito com a baixa audiência e quando ela tava crescendo, veio a pandemia e acabou com todos os planos da Manuela Dias. Então, esses 23 capítulos vão contar o reencontro entre a Lourdes e o Domênico, lembrando que a novela foi cortada praticamente pela metade, o elenco também foi cortado pela metade, então foi bastante prejudicada a novela Amor de Mãe devido a pandemia. Com poucos capítulos faltando, já em abril Amor de Mãe acaba e no dia 5 de abril é pra estrear a novela Um Lugar ao Sol ou alguma reprise, isso vai depender muito de como estiver as coisas até lá. A Globo já disse que só estreia Um Lugar ao Sol se tiver garantias que todos os capítulos da novela serão entregues sem ter uma nova paralisação, caso isso não ocorra, vai ocorrer uma nova reprise no horário nobre. A novela conta a história de dois irmãos gêmeos que são separados ainda quando são crianças, um fica rico e o outro fica pobre, já na fase adulta o rico vai morrer e o pobre vai acabar assumindo o papel do irmão rico, os gêmeos serão interpretados pelo Cauã Raymond. A vilã da novela será a Aline Moraes, a mocinha Andréa Horta e ainda vai ter a Marieta Severo. E aí se tudo ocorrer bem, no dia 4 de outubro vai chegar o tão esperado remake da novela Pantanal. Essa novela até pulou a fila porque depois de Um Lugar ao Sol entraria uma novela do João Emanuel Carneiro, mas Pantanal acabou se adiantando e vai estrear ainda em 2021. As gravações estão marcadas para começar em abril, mas além da pandemia, a produção também encontra um outro problema para a gravação da novela Pantanal, que é As Queimadas na Região. Então Pantanal está tendo dois problemas para começar o seu processo de gravação, seja pela pandemia, seja pelas queimadas que a região sofre. O clássico de Benedito Rui Barbosa, que passou no início dos anos 90 na manchete, vai ganhar nessa adaptação nomes de peso. Rafael Cardoso, Antônio Fagundes, Gira Paz, Marcos Palmeiras. A Juma ainda é um mistério e ninguém sabe quem será a atriz que vai fazer o papel principal. E dessa forma, a novela de João Emanuel Carneiro, que ia entrar em 2021, vai ficar para março de 2022. Sobre a história, muito pouco se sabe, mas a princípio contaria a história de uma mãe que maltrata a sua figa deficiente visual. No elenco, já tem nomes confirmados como Gloria Pires, Tony Ramos e Letícia Collin, além de Sophie Charlotte. 2021 está chegando, mas mesmo com esses anúncios, ainda não dá para saber se vai realmente acontecer, já que tudo isso vai depender de como vai estar o mundo até lá por abril ou maio. E se o plano de colocar um lugar ao sol para pegar a audiência do Big Brother vai funcionar ou não, ou se vão ter que colocar a novela Império no lugar. Apesar dos anúncios das datas para as novelas em 2021, ainda tudo pode mudar, seja nas datas ou seja nos títulos. Então, o negócio é esperar para ver o que vai acontecer até lá. Se não quiser perder mais nenhum conteúdo sobre novelas, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui são 3 vídeos toda semana, é segunda, é quarta e sexta-feira, sempre falando sobre novelas. Então é isso noveleiros sedentos por spoilers, fui!